Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Mas, senhor presidente, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, suspendeu o julgamento desse processo que trata do pedido de cassação da chapa formada por Jair Bolsonaro como candidato a presidente e Hamilton Mourão como candidato a vice nas eleições de 2018 por conta da utilização de mentiras, de calúnias, das chamadas fake news para atacar diversos candidatos e instituições naquele período. Pois bem, houve um pedido de vista e, com isso, decidiu o tribunal que fará mais investigações, o que é muito importante. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal está decidindo, nesta semana, se dará continuidade ou não ao inquérito que investiga as notícias falsas, as calúnias e, acima de tudo, as ameaças feitas contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho convicção absoluta a julgar, pelo que já foi apurado até agora, que esse inquérito do Supremo vai continuar. Da mesma forma, o próprio sentimento dos ministros hoje é de que é preciso desbaratar essa organização criminosa. Os dois processos, portanto, devem continuar para que o Brasil possa conhecer esse mecanismo criminoso que tenta destruir a nossa democracia. E esse mecanismo já vem de algum tempo. Porém, ele se consolidou e tomou forma nas eleições de 2018, quando diversos candidatos foram atingidos, mas principalmente o candidato do PT, Fernando Haddad, com a sua vice, Manuela Dávila, foram vítimas de calúnias, de difamações, de tentativas de destruição de suas reputações, que terminaram interferindo fortemente no resultado das eleições, comprometendo a legitimidade daquele pleito. Pois bem, hoje a Polícia Federal já tem provas substantivas do funcionamento dessa organização, já desenvolveu, inclusive, operações de busca e apreensão contra financiadores, contra produtores e divulgadores dessas fake news, e, com toda certeza, vai mais a fundo para também provar a participação de parlamentares nessa rede criminosa, pessoas que foram eleitas para defender o povo e defender a nossa democracia, e que trabalham para destruir o Estado de direito e para propagar mentiras, calúnias, e, com isso, não fazerem juiz ao mandato que receberam da população brasileira. Aliás, essas investigações terminam atingindo também o próprio Palácio do Planalto, onde existe um grupo chamado Gabinete do Ódio, pago por dinheiro público, e que, na verdade, passa todo o tempo a pensar quais pessoas, quais instituições devem ser atingidas e como. Esse inquérito também avança para definir as redes de distribuição dessas fake news, que envolvem parlamentares também, mas, acima de tudo, para descobrir quem são os financiadores dessa organização criminosa. Alguns deles, inclusive, recebem dinheiro público, recebem recursos da Secretaria de Comunicação e dedicam parte desse dinheiro para financiar essas milícias digitais que atentam contra a democracia. São milhões de reais. Por isso, nós entendemos que essas investigações precisam continuar, o Brasil precisa saber quem compõe essa organização criminosa e nós precisamos destruí-la para que ela não possa continuar a produzir o mal que hoje produz. Além disso, sem essa organização criminosa, Bolsonaro nem consegue governar e nem consegue ganhar as eleições de 2022. Muito obrigado, senhor presidente.